5 minutos, olha aqui, tá gravando, o negócio é o seguinte, os primeiros exercícios do piano, pra você começar a pegar o jeito de apertar a tecla, esse é o mais simples que tem, cada dedo é dono, não fiz sua mão lá, Salete? Não fiz a sua mão? E coloquei, qual é o dedo 1? Dedo 1, dedos 1, dedos 2, dedos 3, dedos 4 e dedos 5, ok? Esses dedos passam pra cá, passou pra cá, dedo 1 na mão, dedo 1 na mão direita, dedo 5 na mão esquerda, aí você vai e assim por diante, dedo 2 na mão direita, dedo 4, o único dedo que coincide é o 3, o 3 é o único que, olha o Salete, olha o que Salete, que bobagem, o dedo 3 é o único que coincide, e assim por diante, até você chega no dedo 1 na mão esquerda e dedo 5 na mão direita, aí você vai fazendo, errei, o que eu ia falar é que faz duas vezes, duas vezes, tá vendo? Acabou, acabou de Dó, anda pro Ré, a mesma coisa, essa é simples, importante bater as duas notas juntas, acabou, andou, ou seja, cada dedo é sempre dono de uma tecla, cada dedo é dono de uma tecla, Fá, 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 Fá Agora, você pode fazer a descida. A mesma coisa que você fez subindo, você faz descendo. Duas vezes, ó. Duas. Andou. Tá entendendo, Salete? Aí para aqui. Como você parou na subida lá em cada um? Aí depois é que você anda. Nossa, gente. Olha que caderno que você está agora. Agora. Ó. Tá filmando aqui. Tá descendo, Salete. Ó. Lá. E chegou no Dó. Então você parou no Dó. Ou seja, um é com movimento ascendente, né? Ó. Ré. Mi. Se dentro. Até chegar no Dó. E o outro é descendente. Contrário. Parou. Desceu. Mas sempre com os cinco dedos. Entendeu, Salete? Mi. E. Repare que a mão, ela fica na mesma, na mesma forma. Ó. A mão está sempre na mesma forma. Eu estou fazendo rápida, você vai fazer lento, né? Só para você entender. Tá acabando. Isso. Acabou. Agora o outro é para dar sequência, dar liga um no outro. Como é que é que você faz? Ah. Você muda para cá. Então você muda aqui. Repetindo. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Fá. Mi. Ré. Você para no Ré. Cada dedo com a mão esquerda é o dedo 4. Com a mão direita é o dedo 2. Aí você vai andar para iniciar a sequência com os dedos, com o dedo 5 da mão esquerda e com o dedo 1 da mão direita, ó. Estão repetindo. Ré. Mudou. Aí você vai dar sequência, ó. Aí você anda o dedo. Está entendido? Ó. Ó o último. Anda. Ó o penúltimo. Anda. O último é o penúltimo, né? Penúltimo. Anda. Está acabando. Chegou no Dó. Acabou. Chegou no Dó. Agora o contrário. Mesma coisa que você fez. Sempre você tem que fazer uma moeda de um lado e do outro. Contrário. É igual a capoeira, né, João? Qual a capoeira? Você tem que treinar de um lado e do outro. Tem que treinar o golpe dos dois lados. Ó. Último. Penúltimo. Andou. Andou. Você quase que nem vê o dedo andar, né? Ó. Ó. Tá boa. Esse é o exercício. Agora pra terminar, pra terminar você faz, só pra treinar, pra você pegar força em cada um dos dedos separados, você treina com as teclas apertadas. Isso é demais. Eu falo pra dar sempre uma tremidinha, que é bom dar uma tremidinha, entendeu, Salete? Ó, 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 que gostoso. Dá pra você relaxar os dedos. É. Dá uma tremidinha. Isso. Tá, aí você vai, ó, os dedos juntos, ó, quatro dedos cada um, Salete. Um, dois, três, quatro. Levanta o próximo. Um, dois, três, quatro. Levanta o próximo. Começou. Um, dois, três, quatro. Levanta o próximo. Um, dois, três, quatro. Levanta o próximo. Um, dois, três, quatro. Desce novamente. Um, cento, dois, três, quatro. Ó, levantou o outro. Um, vira uma música, ó. Vira uma música. O exercício tem que virar música pra ficar gostoso. Três, quatro e um, dois, três, quatro. O que você vai fazer agora? Não, tô, não. Do meu movimento contrário. Começando de lá. Começando de lá. Três, quatro, um, dois. Começando de lá. Três, quatro, um, dois, três, quatro. Ó, tá vendo? Sempre levantando. É, mas você vai guardando, você vai vendo. Um, dois, vou voltar. Três, quatro, um. Ó, que interessante. Foi, quatro, tá vendo? Um tem os movimentos que são mais difíceis. Três, quatro, levantou. Ó, o dedo morto da mão direita. Três, quatro e um, que é o dedo quatro. Três, quatro, assim, acabou. Agora é o movimento contrário. Eu fiz o movimento conjunto, ou seja, andou os dedos pra cá e andou pra lá. Depois começou daqui. Andou pra lá e voltou pra cá. Agora é o contrário. Ó, cada mão vai pra um lado. Contrário. Olha que interessante agora, ó. Perdeu? Ó. Um, dois, três, quatro. Contrário. Um, dois, três. Só perdi com a Lilia. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Tá vendo? Tá contrário. Quatro. Um, ó. Porque sempre agora é o mesmo, os mesmos dedos. Ó, sempre o dedo quatro. Sempre o dedo três, nas duas mãos. Sempre o dedo dois. O movimento contrário é sempre o mesmo. Sempre os mesmos dedos, nas duas mãos. Dois, três, quatro. Pronto. Aí começa a outra brincadeira. Tem outra etapa. Tem outra etapa. Até outra etapa que é o ping-pong, João. Que é o ping-pong. Ping-pong. É interessante, ó. Três, quatro. Próximo. Três, três, dois. Mas é outra história essa. Quatro. Ó. Isso é interessante, João. Esse é o ping-pong. Isso é interessantíssimo, Salete. Mas é mais difícil. Ping-pong em movimento conjunto. Aí depois o ping-pong em movimento contrário. Por hoje é só.